Olá pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo e para ser sincero estou me sentindo verdadeiro de Celso Portioli aqui ao lado de Ana Beatriz Albernazzi. Ana, primeiro, não tenho palavras para descrever o quanto está sendo bom essa participação no curso do GBR. Olha que bom! Agradecer a senhora do GBR, agradecer ao BP Cães que proporcionou essa vinda e foi excelente. A senhora poderia falar um pouquinho para a gente, resumindo o que é o main training, da seriedade que é a importância? Sim, o main training, para quem não conhece, é uma busca de pessoas desaparecidas pelo próprio dor da pessoa, que no Brasil se convencionou a chamar dor específico. E o legal do main training é que ele é deixar o cão trabalhar ou caçar como o lobo caça. Então, não necessariamente ele vai ir atrás de pegada por pegada, mas onde o odor caiu. E é muito divertido para o cão, porque é algo que ele já nasce sabendo fazer e um desafio para o ser humano, porque o nosso desafio é ler o cão, em vez de ensinar ele a fazer alguma coisa sob o nosso comando. Mas eu particularmente sou suspeita porque eu acho muito divertido para o ser humano também. Verdade. E além de divertido, muito trabalho, muito sério. A gente brinca que é uma brincadeira séria, porque você lida com emoções muito importantes de um ente querido. Então, assim, não é uma brincadeira que tem que ser levada a sério. Pelo amor de Deus, não façam isso de qualquer jeito. Procure informação. A gente vê muita coisa assim que a gente tem muito marketing, a gente acredita e vai. Mas procure, porque a Ana está há quantos anos nesse trabalho? Nesse trabalho há 18 anos. Porra, 18 anos. E assim, a Ana não ganha para fazer isso. É verdade. Ela não ganha. Só gasto. Então assim, para quem quer ganhar dinheiro com uma entrene, esquece. Vai para outro campo. Então, esquece dinheiro, esquece ego, esquece vaidade. E é isso. O GBR representa isso hoje aqui no Brasil. E tem feito trabalhos assim. Eu que tive a oportunidade agora de ver de perto. Esse foi o único curso que eu já fiz. Eu fiz vários. Mas que durante todo o período do curso, eu estava... Caraca! Meu Deus! É isso mesmo? Isso acontece? Isso é possível? Então, eu sei que você está cansado. São cinco dias direto. Eu queria agradecer, deixar meu agradecimento. Eu acho que os demais que estejam presentes. E quem puder entrar na página do GBR. Isso. Tem no Facebook. Tem no Instagram também. E o GBR está disposto a ajudar. E quem puder ajudar também. É GBR. GBR. Brasil. Tá. Então é isso aí. Ana. Sem palavras para agradecer. Obrigada você também. E espero estar com vocês mais uma vez. Com certeza. Vamos lá. Treino, treino, treino. Amém. Valeu galera. Tchau. Tchau.